Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Aprendemos Juntos. Meu nome é Matheus e hoje um vídeo barra reclamação. Você que acompanhou aqui no canal sabe que eu ensinei você como assistir a Copa do Mundo em 4K através do Globoplay. Com o pacote do Globoplay mais canais ao vivo, você tem acesso ao Sport TV 4K. E, como em rodadas de dois jogos, você tem acesso a dois canais. O Sport TV 2 4K também. A gente mostrou isso, como você consegue acessar na Smart TV, no smartphone, também através do navegador, através desse login do Globoplay mais canais ao vivo. Só que a experiência de uso não é das melhores. E hoje eu vou falar sobre a experiência de uso no app do smartphone. Eu estou aqui com o Samsung Galaxy S22 Plus, um smartphone top de linha, se não o maior top de linha da Samsung. O segundo maior porque ele perde apenas para o irmão mais velho, o Samsung S22 Ultra. Então ele tem capacidade de processamento para reproduzir em 4K. Logicamente, em relação à tela do smartphone, ela não é uma tela 4K. Ela é uma tela 2K. São duas vezes menos resolução do que uma tela 4K. Mas eu falo de capacidade de reprodução. Esse smartphone, por exemplo, consegue reproduzir vídeos do YouTube com a máxima qualidade. Em 4K Ultra HD. Só que a minha experiência de uso com o app do Globoplay, que está aberto e está sendo mostrado aí na tela para vocês, não foi nada agradável com o Sport TV 4K. E quando a gente compara com o Sport TV com sinal normal em Full HD, aqui no smartphone, a diferença é gritante. O canal que não é em 4K, que é o canal com definição normal em HD barra Full HD, se sai melhor do que o canal principal em 4K. A minha experiência na TV, e vai ter um vídeo diferente sobre isso, mostrando ela, foi bem diferente do que a encontrada aqui no app do Globoplay no smartphone. Até porque eu sofri também com travamentos. Eu só vou mostrar para você onde o Sport TV 4K está posicionado, até porque a gente não consegue mostrar conteúdo por causa dos direitos autorais da Copa do Mundo da FIFA. A gente vai até aqui na guia agora e automaticamente já vai ser aberto o Sport TV 4K. Como você pode ver, e eu até posso alternar a tela agora e talvez a imagem fique inversa para você, a imagem fique em pé, ela vai ficar na horizontal, a gente não tem uma boa definição aqui na tela. O que eu vou fazer para você entender um pouco melhor? Você está vendo agora uma imagem bem borrada. Eu vou voltar aqui no meu smartphone, eu vou deixar reproduzindo o jogo, vou voltar para a minha tela inicial, vou esconder o app por aqui, aqui do ladinho para que eu não tenha problema de direitos autorais, enquanto o app, perdão, carrega. Enquanto o app está carregando, o beefring dele, a gente sabe que é normal quando a gente abre qualquer conteúdo que demande 4K, a gente sabe que pode demorar a acontecer a questão de ele reproduzir de fato em 4K. Eu até vou tirar aqui as minhas mensagens que estão vindo agora no momento, vou colocar no modo avião, para a gente não ter nenhuma interrupção e você poder entender melhor enquanto o app acaba rodando. Então agora eu vou voltar aqui no aplicativo, vou machinizar ele e eu vou mostrar ele novamente para você em tela aberta. Além da imagem estar muito escura, a gente não vê diferença nem nas texturas, nem nos jogadores, nem no gramado, coisa que eu senti através da imagem na Smart TV. Eu tenho uma LG UN7310, mas deixa para outro vídeo que a gente vai falar sobre isso. Quando a gente abre o Sport TV normal, na programação normal, vou voltar para mostrar para vocês agora, vou procurar ele aqui. Sport TV agora está sendo reproduzido, o Tá Na Copa. Aí a gente tem uma imagem melhor do que o 4K que é oferecido no Sport TV 4K. Vou fazer o mesmo teste. Vou deixar o app reproduzindo, vou voltar por aqui, vou colocar ele aqui no cantinho para que a gente não tenha problemas de direitos autorais e eu vou comparar com aquela imagem que estava escura e embaçada na imagem do canal em 4K com a imagem do Sport TV normal. Eu acho que já deu esse tempo, vamos agora aumentar aqui novamente. E aí a gente vê uma imagem muito mais nítida, muito mais clara do que o sinal em 4K. Então, para as smartphones, no meu teste com o Samsung S22 Plus, eu achei a imagem do canal com a definição padrão em Full HD muito melhor do que o Sport TV 4K normal. Além do que, repito, eu tive problemas de travamento com o sinal do Sport TV 4K. Beleza? Essa foi a minha experiência, o meu vídeo barra reclamação. E lembrando que não há nenhuma configuração, aqui na engrenagem, quando a gente entra na nossa conta, nenhuma configuração que fale sobre qualidade de conteúdo ou que a gente possa escolher como o conteúdo vai ser reproduzido, como, por exemplo, acontece na Netflix. Mesmo que a gente venha aqui em configurações, a gente só tem uma guia sobre a qualidade para baixar vídeos que nada tem a ver com a reprodução. Fica aí a dica, talvez, para o Globoplay e para o sistema para que ele mude esse aspecto e deixe uma imagem melhor ou a opção do cliente escolher qual definição ele quer assistir já de imediato. Porque assistindo no Wi-Fi conectado a uma rede de alta velocidade, a gente não vai ter problema com limite de banda. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal que nos ajuda muito e também ativar o sininho das notificações para não perder nada. Até a próxima. Um grande abraço. Valeu!